Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de responda comigo aqui no domingo, um domingão aqui solarado, que é agora, né? Dizem que é tempo frio, só na cidade vizinho quando a gente vai para o Guaraçá, porque aqui para nós é o dia, começa às 7 horas. E é só de manhã, né? Só a sede é assim, 10 horas e esquenta. Calou, e bora lá para o vídeo. Primeira pergunta, resposta, comentário, dica. Gente, a gente nem precisa ficar sempre fazendo aquele vídeozinho de domingo em que a gente responde vocês, né? Vamos lá para o vídeo. Vamos lá para as primeiras. Boa noite, Dani Ademir, eu gosto muito de assistir vocês, me distraio muito, tenho vocês, que nem seja minha família. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Muito obrigada, muito obrigada por esse carinho, por nos assistir, por nos considerar como se fosse da família. É muito bom esse carinho que vocês têm pela gente, né? A gente agradece, a gente fica feliz, né? Com um comentário desse, assim, né? Que o pessoal tem a gente, não só como ali, como é que se diz? É, youtubers ali, só de só de vídeo, né? Entendem como se fosse, não muito perto, assim, porque a gente tem a conversa, mas é como se fosse conversa em família, né? Como se conhecesse há muito tempo, igual o pessoal fala, né? A gente já sente vocês, que a gente já tem vocês como da família, a gente já se sente como se fosse a conhecida há muito tempo, né? Isso, gente, tem um comentário aqui também que me chamou a atenção, que toque o relógio, eu gosto dos smarts. Eu também, gente, não tô me precisando pra me comprar um daqueles smarts pra mim, né? Eu tinha um, só que deu problema, aí eu tenho que comprar outro. Mas o Nils já comprou um dele, agora só falta eu comprar o meu. Próximo... É, gente, é porque, tipo, se eu não priorizo, já voltou nesse comentário, eu não priorizo tanto acessórios. Eu não gosto muito de usar acessórios, tipo, ter orelha furada, nem uso. Relógio, eu só gosto de usar pra sair, meio como se fosse um acessório de beleza, coisa assim, sabe? Não consigo ficar com relógio assim o tempo todo, igual é o Nilsson. A única acessória que eu uso o tempo todo, e eu pensei que eu nem iria me acostumar, é a aliança. Mas, de resto, andar com colar pra vocês, é difícil vocês me ver aqui com colar, se já tiver visto, né? É difícil, tem orelha furada. Um dia desse eu fui, foi destampar, que já tava tampando, gente. Eu peguei o brinque, destampei, já tava criando a pelinha de trás, né? Eu fui, destampei, cheguei estralor, gente, só vocês vendo. Aí, não sou muito de usar esses acessórios, né? Mas, porque eu sou mais de priorizar a coisa de cabelo, maquiagem, né? Mas, essas coisas assim... Próximo... Dani, assim que der, grava um vídeo ensinando a fazer uma maquiagem básica. Gente, não gosto de fazer esse tipo de vídeo, porque eu não sou uma profissional. Eu acho que... É, mas às vezes já gravamos uma coisa. Eu já fiz uma vez, porque vocês pediram muito, né? Vocês pediram muito, eu fiz uma vez. Porém, eu não gosto de ficar fazendo, porque não faz parte do nosso conteúdo. E também... Vai, né, Denise? Isso, vira a câmera, mas pra cá. Não faz parte do nosso conteúdo, gente. Eu também não sou nenhuma profissional. Se eu fosse uma maquiadora profissional, se eu entendesse essas coisas, com 100% de maquiagem, passaria etapas, passo a passo, pra você, as coisas, tudo. Mas, como eu não sou, né? Não gosto. A gente vai mostrar. Gosto muito de maquiagem, gosto de me maquiar, mas a partir do momento que passa a ser... A influenciar outras pessoas a fazerem como eu faço, eu não gosto. Dani é Denilson. Tô gravando manualmente hoje, tá meio difícil aqui, por isso que ela tá se tremendo, né? É, porque o tripé quebrou, gente. Ela errou uma quedinha ali, aí a gente tá salamando hoje. Dani é Denilson, tô só naquele calor aqui de Manaus. Aí também tá calor. Manda um beijo pra mim, Michel, Elisângela. Beijão pra Elisângela. É, tá quente aí em todo o cano. Aqui ontem mesmo eu tava, naquela hora que nós chegamos no Guaraciaba, eu tava ali na sensação térmica que tava de 33. Eu vi na cidade vizinha, 30 e pouco, 32. E na cidade que dizem que a cidade mais quente do Ceará, Sobral, tava com 35, a sensação térmica de 38 graus. Eu falei, caraca, 38 graus. Dizem que a cidade mais quente aqui da região do Ceará pra essa região assim é a de Sobral. Aí ontem eu vi, eu tava olhando as presas e não, 38 graus. Ah, Maria, aqui de 33 já tava me derretendo. Imagina com Sobral, 38 graus? É quente, meu filho. Aí, gente, essa daqui, ó, a buchada que a gente foi comer lá no mercado com a Madrinha Vieira, deu bastante o que falar, né? Teve pessoas que falaram que sentiam nojo devido ser buchada de bode, outros falaram, não sei como a gente tinha coragem, outros falavam que era muito bom, outros falavam que era muito gordura, fazia mal pra saúde e tal. Realmente, a gente sabe, pra comer direto, realmente não faz bem pra saúde, mas é uma coisa que a gente come uma coisa muito ruim, então... Não é desperdida lá onde, né? Se for uma, duas vezes por ano que a gente come isso ali é muito, então... Eu achei, eu achei que foi bonito. Eu gosto de coisa assim meio um pouquinho gordurosa, eu acho ruim, mas eu, carcânio, tava me recuperando da minha barriga, né? Mas se Deus quiser, na próxima buchada, eu vou pelo menos experimentar um pedaço, né? Que eu nunca provei. Ele nunca comeu, ele disse que não gosta, mas ele nunca comeu, gente. Eu nunca provei, mas achei bonito com arroz dentro, achei bonito. A próxima vez, se Deus quiser, eu vou dar pelo menos um pedaço, né? É, aí tem muita gente que diz que não gosta, né? Tipo essa daqui, ó, de buchada, eu não gosto, mas uma paneladinha é bom. É, panelada também é bom. Essa daqui, panelada, eu não sou muito enxergada não, eu como, porém... Panelada também é uma maravilha, viu? E o braço doendo, né? Ah, tá, tá doendo o braço, viu? Eu amo bucho de boi, de bode nunca comi, mas vendo vocês comendo, estava com uma aparência maravilhosa e parecia gostoso. Eu comeria se estivesse disponível. É muito bom, gente, gente. Tava bonito, né? É, mas é que nem eu falei, muita gente falou que fazia mal, era gorduroso, fazia nojo, essas coisas assim. É questão de gosto, questão de costumes de cada local, a que a gente ama, mas que nem eu falei, é gorduroso, é. Porém, uma coisa que a gente come uma vez perdida, longe da outra, é igual a gente que come dois, sim, direto. O Edenilson, ele não come panelada, ele não come... Embuchada. Ah, embuchada. Lá tinha muita gordura, mas o que ele não come de embuchada, ele come o dobro de carne de porco, gente, que é muito, de dois, sim, que é muito mais gordo. E é bom, viu, meu filho? Dani, mostra pra gente o Edenilson fazendo uma lasanha, adoro os vídeos de vocês. Fala verdadeira, você nem me viu, que é lasanha, que é lasanha. Eu faço a mesma ideia de como é que se faz. A gente vai pesquisar, quem sabe, né, depois de eu estudar bem, estudar, e ver se eu vou fazer mais assim, não. Talvez eu possa. Ver se o ingrediente é barato. Ver se a gente pode, se eu consigo fazer, né, vou estudar como é que faz lasanha. Eu posso ter visto, mas não tô me lembrando, mas vou ver aqui. Eu também, acho que a gente ficou um tom, sei lá. Eu já vi, gente, só que eu esqueci, você sabe aquele momento que dá um branco? Só sei que a gente come aí. Tá, né. Vocês ainda não mostraram nada da festa, ou vocês não foram, ou eu estava curiosa pra ver tudo. Os festejos já acabaram. Sim, gente, os festejos acabaram na sexta, né? Foi, na sexta encerrou. Acabaram na sexta os festejos da Padroeira, né? A gente gravou. Em que tinha as missas e tal. Teve festa de banda, porém, a gente não gravou, a gente foi, sim, a gente foi. Porém, a gente não gravou, porque a gente também tem que se divertir, né? É, a gente gravou os momentos em que a gente foi pra missa, né? A gente gravou. No parque, no parque também. Gravemos alguns trechinhos da missa, do parque. E, gente, ontem que foi sexta, né? A gente fez um vídeo. Ontem. Indo na barca. Ontem que foi sábado. A gente fez um vídeo indo na barca, né? E a gente até gravou pra vocês, e esse vídeo vai estar saindo na segunda. Amanhã. Amanhã. Aí, gente, a gente gravou no parque, a gente gravou na missa, né? Alguns trechinhos ali na missa, né? Não a missa toda, né? Porque a gente também tem que se concentrar. E, gente, questão de festa ali, de banda, essas coisas assim, a gente foi. Porém, a gente optou por não gravar. A gente já chegou a gravar, acho que só uma vez. Só uma vez a gente, assim, festa, né? Porém, não é uma coisa que eu pretendo mais, porque quando a gente sair ali, a gente fica o tempo todo a trabalho. Quando a gente sair ali pra uma festa, a gente tem mais é que curtir. E, principalmente, pra gente roubo, né? Que a pessoa... Isso. E a gente já viu que, tipo, a gente tá aqui, ó. Tô com o braço esticado. A gente tá com o braço esticado, assim, filmando. É um perigo, quer dizer, já aconteceu. O caso de a gente que tá filmando, a pessoa só passa e rouba o celular da pessoa. Não que a pessoa tá aqui, não tá com aquele apoio, 100%. E outro, tanto, gente, que a gente vai pras festas, a gente leva o celular do Eden News, que o do Eden News é mais em conta, é mais barato, né? É mais casual, mas só usa só outra coisa. Agora, o que a gente usa pra trabalho, porque a gente grava com o iPhone, o que a gente usa pra trabalho, eu não levo pra festa nem a pau, gente. Eu tava lá, até lá, tirando foto com uma amiga minha, né? Ela até falou assim, ô, mas se tivesse com o iPhone, é? E eu peguei pra assim, é. Marrago o iPhone, eu tenho uma réção pra ficar... Quando a gente sai pra festa assim, eu deixo de casa, é ruim de levar. Já pensou se a gente... Se é roubado o nosso instrumento de trabalho? Eu prefiro ficar com a foto ruim, num celular assim, mais fraquinho, do que ficar com a foto boa e sem celular. Próximo. Vamos lá pro próximo, gente. Se essa não for... Já foi a última? É não. Dani e a Danilson, eu também... Eu também, a Danilson, não sei ficar sem relógio no pulso. Um excelente final de semana pra vocês e bom descanso. É, bom demais. Eu fico fazendo as coisas, né? Fico sem saber. Às vezes, você lá tá carregando, tá no bolso, pra até tirar foto. Ah, boa que erro aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse exato momentão, gravou na 12h24, meio dia. Gente, engraçado, né? Que o relógio da Danilson, né? Ele comprou pra usar nas festas e chegou no dia do encerramento dos festejos. Eu falei pra Danilson, vai chegar no último dia dos festejos do crotá. Aí, antes da gente ir pra missa, um pouquinho, né? A gente foi lá e pegou a encomenda dele, né? Aí, o engraçado, a gente, é que na hora da missa, né? A gente tava assistindo a missa de boa, né? No fundo, onde tava mais escuro um pouco. Daqui a pouco, eu só vi. Claro, quando eu fui ver o Edanilson acendendo a luzinha do relógio. Olha, tá rescuro. Todo animado com o relógio em dele. Eu gosto. Uma coisa que eu gosto é o relógio, mano. Eu passei um ano sem relógio. Eu achei ruim demais. Adoro relógio acendado, velho. Aí, quando a Danilson saía, a gente, a Danilson botava os relógios parados no meio. Só como, só como acessório, né? De beleza e tal. Só em feixe, só pra dar declaração. Só por em feixe. Aí, saiu. Tomara que ninguém me pergunte a hora que eles em feixe eu tô aqui vendo pelo celular. Agora é chaginado. Gente, outra coisa, ó. Um relógio que eu acho lindo, porém, eu não uso porque eu não sei a hora é o de ponteiro. Vejo cada relógio lindo de ponteiro, mas se eu for pra comprar, é mesmo só pra em feixe. É bem fácil. Porque no dia que você me vê com relógio de ponteiro, vocês não me perguntem a hora porque eu não sei. É bem facinho o relógio de ponteiro. Eu nunca comprei, porém, eu acho lindo. Um dia eu posso até comprar, mas somente por, assim, questão de acessório. E não por saber a hora. Aí, vocês vão falar, Dori, mas é tão fácil, não sei o que lá. Compra, não é difícil, dá pra tu aprender. Eu nunca me interessei de aprender, né? E as poucas vezes que eu tentei, eu também não foquei tanto, né, gente? Não, a vontade que eu tenho, não. É questão de desinteresse meu mesmo. E, gente... Foi hoje, né? É. E, peraí, aí antes de finalizar o vídeo, né? Que eu vou lembrar aqui. Lembrando aqui, né, de dar os parabéns para Maria. Maria, a mãe de um amigo nosso, né? A mãe dos amigos nossos, que também nessa semana fez aniversário, né? Ei, Maria, eu não... Eu quero que eu falasse. Tá devendo usar, mas você lembrou do aniversário. Eu lembrei, mandar um alô e um abração para Maria. Feliz aniversário. Maria, cadê o bolo? Maria, manda o bolo pra cá. Quando nós aparece, parece o bolo. E é isso, pessoal. Um beijo para Maria. E um abração para todo mundo aí que está assistindo. E é isso, pessoal. Nós temos mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!